Na gente eu não peguei nada, a gente tá louco no começo de inverno. Que isso? Nossa senhora, velho. Alguém bateu no meu casco e eu bati em outra coisa, velho. Eu tô travado na pedra até agora, velho. A moedinha dessa pista... Ai, como que não subi, velho? Ô, guarda empurrada! Não, não, não. Pode falar do meu pinto! Que isso? Eu falei da altura. Que isso, cara? Meu Deus. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei, cara. Esses itens frutuantes.